Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje, como fazer 30 mil reais rápido. Por quê? Vocês muitos me perguntam, Carol, eu queria ter uma renda extra. Carol, eu queria ter mais dinheiro para investir. E nós vamos falar tudo isso, a gente trouxe várias dicas para você. Mas antes de mais nada, eu vou pedir o seu like. Dá o seu like, meu amor, você me ajuda muito, como forma de gratidão. E já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Como eu sempre falo, meus amores, tem que ter uma renda extra, certo? Não pode ter todos os ovos lá numa cesta. E isso é muito importante, tá legal? Lembre-se sempre disso. Agora, vamos falar alguns jeitos de você ganhar 30 mil reais rapidamente. A primeira maneira é você vender através de marketplace. Você pode vender através da Shopee, através da Amazon, através da Magalu. Produtos, se você estiver ali e não tiver condições de ter uma própria loja, enfim. Você pode se afiliar a eles. A Magalu fez muito isso na pandemia, parceiro Magalu. E você aí, poxa, Carol, eu não tenho como montar uma loja virtual. Eu estou limitado no orçamento. Você pode ser um afiliado deles. Por exemplo, sempre tem alguém precisando de uma geladeira. A gente tem lá, né? No Mercado Livre tem muita gente vendendo produtos do Mercado Livre. Ali tem amigas minhas que estão até pegando e vendendo produtos do Mercado Livre. E dá muito certo, tá, gente? Você pode pôr em grupos de WhatsApp da família, grupos de WhatsApp dos seus amigos. E aí, as pessoas podem comprar eletrodomésticos. Enfim, tem muita coisa no Mercado Livre. E você pode fazer isso pra ganhar dinheiro. Uma porcentagem do que você vende no marketplace vai pro seu bolso. E você ainda pode investir em anúncios pra que você venda mais, tá certo? Então, é uma maneira de ganhar dinheiro. E digo mais, tem muita gente ganhando dinheiro. Por quê? Você é afiliado de uma grande marca. Ou seja, você vende já no marketplace famoso, o marketplace consolidado. E a segunda maneira de você ganhar dinheiro é você ser afiliado, né, de marketing em produtos digitais. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Que vai vender, de repente, um curso meu, né, e aí ganha uma porcentagem. Que divulga produtos digitais e consegue fazer ali uma boa renda extra. E uma vantagem importante é que você pode ser afiliado de vários produtos. Você pode vender vários produtos no digital. E aí você ganha várias, né, porcentagens aí dos grandes que podem, vão, né, te pagar uma parte. Você pode vender palestra. Você pode vender um monte de curso aí, né, enfim. Que a gente vê e tá crescendo, tá, gente? É um meio que está crescendo. Que é a parte do marketing digital. Outra coisa, você não precisa tá na tela vendendo. Porque tem gente que tem vergonha, né, Rê? A pessoa é mais dos bastidores. Eu tenho um dos bastidores aqui, ó. Nem a parede de bastidores. Mas você vende. Você vende um monte de coisa que eu sei. Só que esbondidinho. É, você vende um monte de bugiganga. É, mas como é, né? A primeira editor já usa o mercado livre. Quem não usa, ó, tá perdendo tempo. Então, tem que fazer isso. E você pode trabalhar a hora que você quiser. Da sua casa. Né, tem muita gente que utiliza qualquer horário. Vai lá à noite, às vezes rende mais. E você tem essa opção. E isso é muito bom pra jogo. Então, você já pode fazer 300 vendas, por exemplo. E ganhar 30 mil reais. E você pode fazer isso em 3 meses. Não precisa ser no primeiro mês. Não é difícil, ok? Não coloque na sua cabeça que é impossível. Você achar 300 pessoas pra vender um produto. Não é difícil, tá, gente? Se você for bom no que você faz, souber vender. Você pode encontrar essas 300 pessoas. Por quê? Porque eu faço isso e eu sei que dá certo. Outra forma de você ganhar dinheiro. Mas antes de mais nada, eu vou falar da nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Você vai ganhar um dinheiro. Vai aprender a investir. Vai ganhar dividendos. Ó. Vai ficar de boa no futuro. Vai ter liberdade financeira. E tá aqui no link. Tá certo, meu amor? Você clica, vem investir comigo. Eu coloco lá compras e vendas em tempo real. Tem muito conteúdo que eu trago ali, né? Que eu estudo, ponho ali. Que é um diferencial pra vocês. Tem mentorias. Ou seja, lives exclusivas comigo. Pra você tirar suas dúvidas. E aí você ganha bônus. Planilha de organização financeira. Que é importante. Rebalanceamento de carteira. Um ano. Pra você ter acesso ao aplicativo Aquelum. Carol, eu quero emitir uma DARF. Eu quero declarar IR. É muito mais complicado. E carteira. Recomendada pela Norde. Fundos imobiliários e ações. É muito mais fácil, às vezes, pra você que tá começando. Tá certo? Então, tá aqui embaixo. Clica no link. E vem fazer parte da comunidade. Eu vivo de dividendos. Agora, uma das maneiras é você escrever um e-book digital. Tá certo? Você não precisa, muitas vezes, de livro. Você faz ali digital. Você não precisa de uma editora. Pra fazer os livros. E vamos supor que você cozinha bem. Você pode vender um e-book sobre 100 receitas. Né? Você pode fazer um e-book de receitas diferentes. Então, pensa nisso. Você que gosta de escrever. Que quer compartilhar conhecimento. Você pode compartilhar. E ganhar um dinheiro. Você escreve num e-book. Tá certo? Você não precisa escrever um livro. Você que gosta de escrever. E vende isso na internet. Daí, você vai ter que levar em conta algumas coisas. Coloca aí na tela. Primeiro, definir o seu nicho. Pra quem que você quer vender aquele e-book, como eu citei agora. Por exemplo, dicas aí, né? Enfim, se você cozinha bem. Segundo ponto, né, gente? Conteúdo exclusivo. Você tem que ter um diferencial. Volta pra mim. Você tem que ter um diferencial. É importante que você venda algo exclusivo. O que que você faz que é diferencial que você pode escrever e compartilhar com as pessoas? Certo? O terceiro ponto. Você precisa definir um título. Volta pra mim. O título chama muito a atenção. A pessoa compra muito pelo título que tá ali. Claro, entrega um conteúdo de valor. Mas pense no título que você vai colocar. Vamos supor que o produto custa R$197. Você vai precisar encontrar 153 pessoas para comprar esse e-book. Que você tem totais condições de fazer. Outra maneira de você conseguir fazer R$30 mil é sendo o quê? Um redator freelancer. Por exemplo, tem sites que precisam o quê? De engajamento. Precisam de, né, de matérias saindo. E você é um redator. Você sabe escrever bem. Você vai escrever matérias exclusivas pra aquele site, pra aquele bole. Gente, muitas pessoas procuram redatores. Muitas pessoas querem pessoas que sabem escrever. Enfim, pra cuidar de redes sociais. Então, você pode ser um redator freelancer. Não fique desempregado e desempregada. Bota a cuca pra ter criatividade pra escrever bem e trabalhar como redator. Tem pessoa, gente, que cobra aí R$50, R$100, até mesmo R$500 por artigo. E é verdade. Porque eu já vi gente que cobra R$300, R$400, porque a pessoa é muito boa. E a pessoa sabe se garantir no valor. E tem gente que paga e paga muito bem. Se você aí cobrar R$300 por trabalho, você vai precisar encontrar 100 pessoas pra te procurar. Agora, em quais sites isso é importante? Carol, em quais sites eu encontro isso? Se eu quero fazer, eu vi que eu tenho condições. Coloca na tela pra mim, Renanzito. Olha lá. Workana, 99 filas, Upwork, freelancer.com, Get Ninjas, 20 conto e tem outros aí. Então tá aí a gente trouxe algumas dicas. O que você acha? Você gostou? Você faz? Você já fez alguma dessas dicas de trabalho pra ganhar renda extra? São R$30 mil, que você pode ganhar rápido. E lembre-se, invista esse dinheiro. Tá certo? Tenha uma renda principal, fontes de receita extra e reinvista esse dinheiro também. Invista pra que você tenha aí os famosos dividendos no futuro. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.